Estou com esse lotezinho aqui, são 35 animais. Preço de vender, esse é o lote da promoção, a 200 contas. No meio deve ter umas 10 ovelhas e o resto é tudo marranzinha dentro de leite. Vou estar até mostrando para vocês as ovelhas, eu volto elas aí. Olha, essa de lá do canto é a ovelha, novinha. Aquela outra que tem uma lãzinha ovelha, essa branquinha ovelha. Essa dali, ovelha. Essa ovelha, essa outra também. Eu acho que tem menos de 10 ovelhas aqui, o resto é todas marranzinhas dentro de leite. Sendo que essas ovelhinhas aqui, já dá para botar no confinamento. São 35 animais para vender para 7 mil, sai a 200 contas. Interessado, é só ligar para mim, ou então ir lá no meu canal. E meus animais que estão disponíveis à venda, estão todos lá. Bota eles subindo aí, por favor. Preço de promoção, 7 mil reais, sai a 200 contas, viu? Eu vou botar elas passando de uma em uma, para ficar melhor de vocês feitos. Bota elas para lá. Pronto. Deixa elas passarem de pouco, viu? Promoção, viu? Para vender para 7 mil, a 200 contas. Primeirinho para fazer um plantelzinho aqui, ó. Deve ter umas 8 ovelhas, o resto é tudo marranzinha dentro de leite. Quem quiser fazer um plantelzinho, os animalzinhos no preço, monta aqui, ó. Estou com esse lotezinho aqui. São 20 marranzinhas de luxo aqui, ó. 20 marranzinhas, bem alinhadinhas. Primeirinho para fazer um plantelzinho aqui, ó. Deixa elas passarem de pouquinho aqui, ó. 20 correguinhas alinhadas aqui, ó. Para vender a 220 por 4.400 lotezinha aqui, ó. Sai a 220. Reforçando, ainda não estão no ponto de pegar aqui, ó. Mas não demora muito não. Eu creio que daqui a 60 dias já pode botar um reprodutor com elas. Deixa eu pegar aqui para ficar melhor de vocês verem aqui, ó. Olha, preço de vender, 4.400, sai a 220. Aqui, ó. Estão quase no ponto de pegar a cria. É de 60 dias para trás. Se quiser botar já um borreguinho com elas, já pode. Mas é bom deixar elas crescerem mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Borregadinha, bem alinhadinha aqui, ó. Preço de vender, 4.400, sai a 220 aqui, ó. São 20 borreguinhas de luxo, bem alinhadinha. E reforçando para vocês a viagem de Maranhão. E se Deus quiser, vai ser domingo. Viu, interessado em algum animal, é só ligar para nós. Ou então ir lá no canal. Olha lá os animais que tem disponível à venda. E escolher seus animais para fazer o plantelzinho aqui, ó. Muito bom. São 22 borreguinhas de luxo aqui, ó. Preço de vender, aliás, 20 borreguinhas de luxo. Para vender para 4.400, sai a 220 aqui, ó. Eu vou passar elas em um em uma para ficar melhor do que vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se elas passam de pouquinho aqui, por favor, viu? Deixa eu ver. Sim. Aqui, uma borregadinha bem alinhadinha aqui, ó. Coisinha de luxo aqui, ó. Coisinha aqui, ó. 40 borreguinhas, primeira de luxo aqui, ó. Eles estão quase no ponto de confinamento. Eu creio que daqui uns 40, no máximo 60 dias, já pode botar eles para o confinamento. São 40. Vou botar eles subindo aqui para vocês verem. Olha eles subindo aí. Uma borregadinha de luxo aqui, ó. São 40 borregos. Para vender o 9.500, viu? Sai a 237. Aqui, ó. Interessado, só ligar para mim. 82, que é a Lagoas. 982-229970. Então, olha lá no meu canal, Valdo das Ovelhas. E os meus animais que estão disponíveis para vender, está todos lá. Aqui, uma borregadinha de luxo aqui, ó. Elas estão quase no ponto de confinamento. Uma borregadinha subindo de 20 quilos viva aqui, ó. Bota eles subindo aqui, por favor. Borregadinha primeira. Bem alinhadinha. Só está precisando dizer. Eu creio que daqui uns 60 dias, no máximo. Solta, dando uma comidinha. Já pode jogar no confinamento. E para vender, por 9.500, uns 40, só 237. Interessado, é só ligar para nós. Reforçando para vocês. A viagem de Maranhão vai ser domingo, viu? Se Deus permitir. Domingo nós estamos viajando para lá, se Deus quiser. Temos vaga. Pode botar eles subindo aí, por favor. Temos vaga no caminhão. E é interessante em algum animal, é só ligar para mim. Estou postando esses animais, mas sábado nós estamos postando mais animal. E reforçando. Nós vendemos animal para corte também. Vendemos no quilo. Pesamos os animais aqui. Pesamos lá, viu? Trabalhamos com transparência. Com honestidade, com Deus na frente, tem que trabalhar direitinho, né? Então, estou respondendo aqui para o pessoal que me perguntam. Eu quero comprar um animal para corte. Como é que nós fazemos? Eu digo, ó. Eu peso aqui. Tanto faz eu pesar eles aqui, como vocês pesarem lá, quando receber os animais. Não tem problema nenhum. Tem uma balança no carro, mas se não quiser pesar na minha balança, pode pesar. Se tiver uma balança, pode pesar. Não tem problema nenhum. São 40 borregas em primeirinha. Como eu acabei de falar, já está quase no ponto de confinamento. Eu creio que está aqui nos 60 dias. Eles já estão no ponto de confinamento. Pode rodar eles aí, por favor. Fica melhor do pessoal ver. Bate eles subindo. Bate eles subindo aí. Aqui, que borregadinha alinhadinha aqui, ó. Primeirinha de luxo. São 40 borregas aqui. Vou botar eles passando aqui. Para ficar melhor do que vocês verem eles. Eles passaram de pouquinho, viu? Borregadinha alinhada mesmo aqui, ó. São 40 borregas. O preço de vender é R$ 9,500. Muito bons os borregas aqui. Bem alinhada mesmo os borregos, viu? Estou com esse lotinho aqui. Mexe eles aqui para o parru. São 28 borregos. Primeirinha de luxo aqui, ó. Primeirinha para recria aqui, ó. São 28 borregos. Para recria na medida. Para vender os 28 por 6 mil lotezinhos, viu? Sai a 214. Os 6 mil dividido por 28. Sai a 214. Pode mexer eles aqui para ficar melhor do pessoal ver aqui, ó. Borregadinha bem alinhadinha aqui, ó. Primeirinha para recria. Está vendendo o preço, viu? Preço de vender o lotezinho é R$ 6 mil. Interessado é só ligar para mim. 82 que é a Lagoas. 982 229970. Ou então ir lá no meu canal. Val das Ovelhas. E os meus animais que estão disponíveis à venda estão todos lá. Bota eles passando de pouquinho para ficar melhor para o pessoal ver. Para botar eles aí. Reforçando para vocês. Reforçando para vocês. Domingo nós temos a viagem para Maranhão. Interessado em algum animal. Só ligar para nós. Ou ir. No meu canal. Val das Ovelhas. E os meus animais que estão disponíveis à venda estão todos lá. E temos vaga no caminhão ainda, viu? Se quiser uma borregadinha boa. Temos animal para recria. Enfim. Para corte. Muito bons os borreguinhos. São 28 borreguinhos para vender por 6 mil reais. Interessado é só ligar para mim. E a gente negociar. É reforçando. Não está bom para o confinamento não. São pequenos. É só uma borregadinha apartada. Uma borregadinha de luxo aqui. Preço de vender 6 mil. Sai 214. Vou colocar eles passando aqui de porco para vocês verem. Toma a frente aí, por favor. Para eles passarem de porco. Deixa passar de porco e ficar melhor para o pessoal ver. Borregadinha alinhada aqui. Primeirinha aqui. Muito boa a borregadinha. Boa de verdade. Nova borregadinha aqui. Nova borrega bem alinhadinha aqui. Para vender os borregos a 240 um pelo outro. O lotezinho. Bota eles para cá para o camelado pessoal ver aqui. São nove borregos. Para vender a 240 aqui. Os borregos bem arrumados aqui. Só tem dois mais pequenos um pouco. Mas sete são do mesmo padrão aqui. Para vender eles a 240. Interessado? Só ligar para mim. Ou então ir lá no meu canal. Borregadinha de luxo aqui. São nove. Bota eles voltando aí, por favor. Nove borreguinhos de luxo aqui. Para vender a 240. Deixa eu botar eles passando aqui. Para ficar para vocês verem aqui. Como eu estou falando. Só tem dois mais pequenos. O resto são todos. Um padrão só. Preço de vender. A 240. Um pelo outro. Colocando eles aí para o pessoal ver. Muito bons os borreguinhos. Viu? Bom mesmo. Tchau. Tchau.